Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, tudo bem? Eu sou Igor Silva, mais um dia, mais um vídeo, muito bom estar aqui com vocês de novo, tá bom? Quero agradecer a todas as pessoas que têm deixado o seu comentário, que têm deixado as suas afirmações Todos vocês que têm contribuído com o canal Esse sucesso do canal tem a ver com vocês Quero mandar um alô pra Bruna, família Dom Cigano, em peso Quero mandar um alô pra Bruxa É, o canal da Bruxa, aquele beijo, Bruxa Mandar um alô também pra um amigo William Girassol Carlinho, Carlinho Vidente, aquele abraço, boa recuperação A minha amiga Vandinha Lopes Eu vou desafiar vocês, pessoal Quem for lá no canal da Vandinha Lopes falar O Igor mandou um beijo pra você O Igor do canal Enigma do Oriente As primeiras duas pessoas Entendam bem, pessoal As primeiras duas pessoas Que a Vandinha me falar O nome vai ganhar Uma consulta a cada pessoa Vandinha Lopes É só você encher o comentário lá do site O do canal da Vandinha, tá bom? Quero agradecer também ao canal Goetia Uma questão de... Goetia é uma escolha, uma vida de escolhas Canal da minha amiga também A minha amiga Keiza, tá bom? Quem for no canal da Keiza também Encher ela de comentários lá O Igor do canal Enigma do Oriente Te mandou um beijo Tem que fazer isso e seguir o canal dela Só botar Goetia Uma vida de escolhas Agora falei o nome certo, hein? Corre lá! Lembrando a vocês que o nosso tema de hoje É se essa pessoa ainda pensa em você E como pensa Você vai mentalizar a pessoa que você gosta E vamos descobrir se essa pessoa ainda pensa em você Opção 1 Para quem já foi casado com essa pessoa Teve relacionamento sério Opção 2 A mesma coisa Opção 3 É a mãe Oxum Opção 4 É a mãe Yansã Para quem nunca teve relacionamento sério com essa pessoa Apenas ficou Está conhecendo Ou estava conhecendo Opção 1 É Nanã Opção 2 É a mãe Manjá Opção 3 É a mãe Oxum Opção 4 É a mãe Yansã 1 e 2 Para quem já teve relacionamento 3 e 4 Para quem nunca teve relacionamento Ontem teve uma pessoa Que falou para mim Que ela não consegue entender o que eu falo Aí infelizmente Eu não sou mágico Eu não sou vidente Vamos que vamos, pessoal O canal Enigma do Oriente Para quem escolheu a opção 1 Nanã Quem não conseguiu fazer a escolha Dê uma pausa no vídeo, tá bom? Vamos ver se essa pessoa Ainda pensa em você Salve Nanã Que Nanã Que Nanã traga para todo mundo Equilíbrio mental Traga realmente Clareza Muito obrigado a todos Que aqui estão Vamos ver se essa pessoa Ainda pensa em você E como pensa Tá bom? Um beijo pessoal de Portugal Pessoal da França Pessoal de Camarões Japão Muita gente do Japão participando Suécia Suíça Gratidão E todo mundo do meu Brasil Maravilhoso Todo mundo com a Nanã Aqui Vamos ver quem escolheu A opção número 1 Da Nanã Se essa pessoa Ainda pensa em você E como pensa Mentaliza a pessoa Por favor Vamos que vamos A opção 1 Já está feita aqui Para você que escolheu A opção 1 Da Nanã Esse orixá maravilhoso A orixá da consciência O orixá que traz Clareza mental Bom Vamos ver aqui Na opção número 1 Se essa pessoa Ainda pensa em você Aqui Está muito claro Que essa pessoa Ainda pensa em você Tá? É uma pessoa Que quando pensa em você Ela pensa Em ter algum tipo De notícia Da sua parte Favorável É uma pessoa Que ela quer ter Um amor retribuído Essa pessoa Ainda te ama Só que ela Não tem a certeza Que você ainda Sente o mesmo Por ela Por isso Ela fica nessa Oscilação Essa pessoa Aqui Vocês romperam Vocês não estão juntos Isso é muito claro Aqui Porém Essa pessoa Deseja sim Ter uma oportunidade Para reconstruir Essa história Aqui Essa pessoa Entende que Para conseguir isso Ela necessita De uma mudança Brusta E uma ruptura De vez Com a pessoa Que ela possa estar Ou De repente Ela já até Rompeu com essa pessoa Por quê? Aqui eu vejo Que essa pessoa Aqui Hoje Ela quer voltar A ter uma história Com você E ela sabe Que ela precisa mudar Se ela está Com alguém Ela tem que encerrar Essa história Escolher uma direção Se ela não Está com ninguém Ela tem que mudar O jeito dela Mudar algum defeitinho Que ela tem Para poder voltar Para você De uma forma melhor É uma pessoa Que ela fica olhando Para a lua Isso quer dizer o quê? O que a gente faz Quando fica Olhando para a lua Geralmente a gente Faz isso Quando está pensando Então A resposta da tiragem Está aqui Essa pessoa Ainda pensa em você Pensa em você Com desejo Pensa em você Com amor Pensa em você Com uma vontade De renovar as coisas De ter felicidade Ao seu lado Essa pessoa aqui É uma pessoa Que ela sabe Sabe Do que ela sente Por você Nesse momento E Esse sentir Que ela tem por você Esse desejo Que ela tem por você É muito forte Por isso Que ela acredita Ainda Que vai ter Uma movimentação Favorável Ela acredita Que alguma coisa Vai acontecer Para criar Possibilidade Para ela Demonstrar O que ela sente Por você É uma pessoa Que ela não Te dava valor Porém Agora Essa pessoa Sabe o seu Real valor Ela fica olhando Para o passado Buscando uma forma De corrigir O erro Que ela cometeu Com você Ah, ela não cometeu Erro nenhum Bom, se ela largou Você Não está com você Já é um erro E você é uma pessoa Maravilhosa Não é? Essa foi forte Então Ela cometeu Sem algum erro Fora brincadeira Ela cometeu Sem algum erro Senão vocês Estariam juntos Essa pessoa Entende Que você É uma pessoa Maravilhosa E ela acredita Sim Que esse passado Que vocês tiveram Não pode ser Jogado fora Assim Simplesmente Do nada Entendeu Essa pessoa Acredita muito Numa reconciliação Acredita muito Numa celebração Que vocês vão ter Juntos ainda Ela sabe Que ainda vai Tomar chance Para esse amor Acontecer Essa pessoa Espera Espera de você Que você retribua Esse grande amor Que ela tem E ela volta Para os seus caminhos Sim Tentando Uma reconciliação Por que tentando? Porque depende Mais de você Do que dessa pessoa Aí vai ter pessoas Aí no comentário Que vai falar Mas eu estou esperando Eu quero Tal, tal Tudo bem Você quer Mas você realmente Sabe se você quer Você está mandando Essa energia Para o universo Porque se você olhar Nos comentários Muitas pessoas Já estão conseguindo Com o simples fato De mudar A mente Então mude a sua Não perca tempo Seja positivo Seja positiva Seja otimista Essa pessoa aqui Ainda pensa em você Com esse amor Tudo que eu acabei de falar E pensa também Em você Hoje Hoje Querendo equilibrar As coisas Querendo realmente Agir com ética Agir com lógica Essa pessoa Pretende sim Te valorizar Pretende sim Ter uma oportunidade Para equilibrar as coisas E vejo ela agindo Sem pensar em nada Gente Essa pessoa Ela vai agir Assim Vai viver o agora Primeira oportunidade Que ela tiver Ela joga tudo Para o alto Para voltar Para você E ela já Pensa em fazer isso Está muito forte Essa energia Do louco A vontade Da pessoa Viveu o agora Sem pensar Em mais nada Essa pessoa Sente muito A sua falta Você Marca essa pessoa E sem você Essa pessoa Não está bem Ah Igor Mas ela está com o outro Não importa Mas ela está com quem for Mas está pensando em você Entendeu? E vejo uma conversa Entre vocês Onde essa pessoa Vai sim Falar a verdade Para você A conexão de pensamentos É muito forte aqui Essa pessoa Vem Mas ela vem devagar Não vem demonstrando Tudo que sente Ela vai Você vai saber Que ela tem sentimentos Mas ela vai dosar isso Para não ser pisada Ou pisado Por você Para quem está junto Para quem está junto Seu relacionamento Está passando por uma fase Onde está buscando um equilíbrio Não fique com medo Seu relacionamento Não vai acabar Essa pessoa Pensa em você sim Tá? Por que eu falo Que vocês estão juntos? É para quem A pessoa ainda está Com as coisas em casa A pessoa está dando tempo Está tendo muita briga Essa pessoa Vai permanecer com você Ela ainda pensa em você Com amor Deseja você Essa pessoa Não está te dando Essa pessoa Vai ter um elo maior Ainda com você Eu vejo vocês Se equilibrando E eu vejo Esses problemas Sendo libertados Vocês se libertando Desses problemas E com isso Vocês tendo assim Uma harmonia No relacionamento De vocês Por isso que o importante Aqui é vocês Terem mais conversas Parar com esse negócio De eu acho Será Talvez Tipo assim Você fica Ai será que ele está me traindo Ai eu acho Eu acho Ai você está atraindo Essas coisas para a sua vida Tá bom? Isso é para quem Está junto ainda Tá bom? Essa pessoa ainda Pensa muito No amor de vocês Bom Vamos ver aqui O recado dos anjos Para vocês Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Esse é o canal Da Coruja Tá pessoal? Vamos ver aqui Qual o recado dos anjos Para a situação Número 1 O recado dos anjos É Para recapturar o romance Deixe seu espírito jovem Divertido Do interior brilhar O que que fala aqui? Leve a vida com mais leveza Com mais alegrias Para que você não viva Uma vida cheia de reclamação Cheia de Cheia de obstáculos Agradeça gente Brinca Brinca de viver Seja alegre Seja feliz Deixa beber minha água Ok Bom O recado é esse Nada melhor do que esse recado Do orixá Que traz sabedoria Do orixá Que traz equilíbrio Viva a vida com alegria Viva a vida com determinação Pare de reclamar da sua vida Visita um hospital Para você que é negativo Ou negativo Vive reclamando da vida Visita um hospital de câncer Visita um hospital normal até Veja aquelas pessoas como vivem Elas vivem rindo gente É inacreditável Eu fui no hospital de câncer As crianças rindo Entendeu? Todas elas felizes E tem muito menos que a gente tem Então Seja consciente Tá bom? Essa foi a opção da vovó Nanã Deixe o seu nome nos comentários O nome das pessoas que você gosta Para que você possa participar Tá? Da nossa corrente de oração E que a Nanã Traga pra você Amor, paz e prosperidade Mas se você também achou Que não combinou com a sua realidade Assista o outro montinho aqui Tá bom? Ou participe da nossa promoção Aonde eu respondo As cinco perguntinhas Por um valor simbólico WhatsApp na tela do vídeo Tá bom pessoal? As respostas são via gravação de áudio Ou gravação de vídeo Jogamos também Baralho Cigano e Tarô E fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho espiritual A opção dois É a da Mãe Amanjá Adorar, minha mãe Salve a espiritualidade Que a Mãe Amanjá Abençoe a todo mundo Que está vendo esse vídeo Que realmente Essa energia desse orixá maravilhoso Chegue até você Salve a Mãe Amanjá Que a Mãe Amanjá Abençoe a todos Tá bom? Que o amor prevaleça sempre Como é bom amar, né gente? Que a Mãe Amanjá Abençoe a todos Vamos ver aqui Se essa pessoa ainda pensa em você Um, dois ou três Eu vou lá, três Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Vamos ver aqui Salve Mãe Amanjá Adorar, minha mãe Se essa pessoa ainda pensa em você Lembrando que a opção dois também São pra pessoas Que ainda estão no relacionamento Ou já tiveram Um relacionamento sério com essa pessoa Adapte essa sua situação Então pessoalzinho Vamos lá? Que a Mãe Amanjá Abençoe a todos Bom, a opção dois é o seguinte Vamos lá Preste atenção Se essa pessoa ainda pensa em você Aí vem a carta da estrela Gente Aqui é um sim absoluto Essa pessoa pensa em você Essa pessoa tem sentimentos por você Muitas vezes tem uma confusão emocional grande Por quê? Essa pessoa não entende ainda Como ela pode pensar em você Depois de algum tempo Ou depois do que aconteceu Mas pensa Pensa e vou mais além Essa pessoa pensa E ainda tem muitos sentimentos por você E aqui a conexão de vocês Não acabou, tá gente? Aqui vocês estão muito conectados ainda Independente do tempo Existe toda uma ligação entre vocês Essa pessoa aqui na carta da R de Copas Fala de quê? Fala de reencontros Você ainda vai se reencontrar com esse ser humano Anota aí No dia de hoje, tá gente? Olha Essa pessoa aqui Ela quer ter uma plenitude com você ainda Quer te reencontrar Entendeu? E essa pessoa acredita ainda Que possa te conquistar É o que ela deseja Embora ela saiba Que será necessário Muitas mudanças, tá bom? Pra ela poder concretizar isso aí Ela sabe que Pra conquistar esse coração Vai ser um pouco difícil Por quê? Parece que você tem algum tipo de mágoa Ainda nesse coraçãozinho aí, tá bom? Bom, essa pessoa aqui hoje Ela nutre por você o quê? Nutre um desejo muito forte Nutre por você amor Ela ainda pensa em você Ela está tomando coragem Pra tomar iniciativa Demonstrar o que ela sente Tem muito desejo sexual aqui, tá? E essa pessoa aqui Ela tem um desejo ainda De construir a família dela com você novamente Ou seja Reconstruir a família com você Por isso que ela vai se movimentar, tá? Porque ela acredita que o melhor pra vocês ainda está por vir Ela acredita ainda que vocês possam ter alguma coisa ainda Ela tem essa esperança É uma pessoa que hoje Hoje realmente ela tem muito amor Hoje ela tem muita vontade de estar junto com você E recompensar o seu esforço Por quê? Parece que aqui Quem se esforçava mais nessa relação era você Você se doava mais do que essa pessoa E hoje ela tem essa reflexão Tá? Hoje ela tem essa reflexão Por isso que hoje ela quer uma harmonia com você Sabe por quê? Em nenhum momento essa pessoa vai encontrar alguém Que a complete tanto como você completava ela, tá? É uma pessoa que Ela quer ter uma estabilidade com você Eu vejo ela pensando muito em você E planejando alguma coisa Esse planejamento envolve em vocês terem momentos felizes ainda Eu vejo um momento aí de celebração Eu vejo aí uma recompensa e alegria merecida pra você Pra você que tanto se esforçou Você vai ter essa alegria ainda Uma harmonia na sua vida amorosa Aqui eu posso te dizer o seguinte Essa pessoa vai te fazer algum tipo de surpresa, tá? Ela está nos seus caminhos E vai sim te fazer algum tipo de surpresa Essa pessoa não te esquece Muitas vezes porque você faz algum tipo de oração Algum tipo de reza Algum tipo de trabalho espiritual Aqui existe uma energia de desejo Existe uma energia de tesão Existe uma energia de vontade De dar e receber prazer Essa pessoa aqui O erro dela era ter necessidade De se sentir no controle de tudo Ao tempo todo E nunca ceder Por isso que agora Eu vejo que essa pessoa está mais racional Tá? E ela vai se permitir sim Esse envolvimento com você Ela vai sim querer reconstruir a história dela com você Existe sentimento aqui, gente E essa pessoa vai buscar uma forma de te dar Segurança e estabilidade efetiva Ela vai demonstrar isso Aonde isso vai mexer muito com você E você vai pensar na possibilidade sim De vocês ainda estarem juntos Vem uma grande transformação na sua vida Vem um momento Que essa pessoa Hoje e hoje Ela vai querer reconstruir a história dela com você Eu vejo a espiritualidade muito próxima dessa pessoa Eu vejo que Como eu falei Alguma coisa que você está fazendo Na área espiritual aqui Orações, rezas ou trabalhos E isso está dando certo Tanto que a espiritualidade está agindo para você E você vai reconstruir a sua vida amorosa Muito forte essa mensagem que a mãe e a mãe já trouxeram Realmente essa pessoa ainda pensa em você Dessa maneira que eu falei Qual o recado dos anjos para essa situação? Lembrando, você está no canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Vamos ver aqui O recado da mãe e a mãe já para essa situação Ame-se primeiro Seu respeito próprio A tornará mais atraente Vai tornar você mais bonita Ou mais bonita Adapte a situação À medida que você se ama Você se torna uma pessoa mais atrativa Você se torna uma pessoa melhor Tá, gente? Ame-se primeiro É o recado que a mãe e a mãe já traz para você Nesse dia de hoje Lembrando Lembrando Deixe o seu nome para a corrente de oração Deixe o nome das pessoas que você gosta Deixe o nome das pessoas que você quer o bem Tá bom? Lembrando a vocês que é uma tiragem para várias energias Se não combinar com a sua Participe da nossa promoção Aonde eu respondo cinco perguntinhas Por um valor simbólico A resposta é ver gravação de áudio Ou gravação de vídeo Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa O WhatsApp está na tela do vídeo Vamos agora para a opção três A nossa querida, poderosa e maravilhosa Mãe Oxum Quem ama Mãe Oxum Coloque nos comentários Amém Deixa eu beber minha água Pessoal do número três Que nunca terminaram com essa pessoa Você estava conhecendo essa pessoa Deu aquela ficadinha Ou você já conhece essa pessoa E você quer saber Se essa pessoa ainda pensa em você E como pensa Mentaliza essa pessoa Traz essa energia dessa pessoa para cá, gente Canal Enigma do Oriente Eu quero saber se você já deixou o seu like Já compartilhou o vídeo Já se inscreveu no canal? Tem gente que assiste o vídeo e não se inscreve no canal Aí depois reclama Porque as coisas não acontecem, né? À medida que você faz caridade Você recebe a caridade É uma troca Pensa nisso, tá bom? Vamos lá Com a nossa querida e poderosa Mãe Emajada Não, Mãe Oxum Vamos ver com a Mãe Oxum Se essa pessoa ainda pensa em você Salve Mãe Oxum Canal Enigma do Oriente, pessoal Vamos ver com a Mãe Oxum Se essa pessoa ainda pensa em você Bom, pessoal que escolheu aqui A opção 3 da nossa querida e poderosa Mãe Oxum Se essa pessoa ainda pensa em você Pessoal, aqui fala o seguinte Você estava conhecendo uma pessoa E essa pessoa ainda pensa em você Aqui fala que pensa, tá? Ela pensa com uma energia de ter que fazer escolhas Para poder estar com você Essa pessoa sabe que para poder estar com você Ela tem que romper com alguém E isso está realmente trazendo um grande peso para essa pessoa Para quem sabe que essa pessoa já terminou com essa pessoa Essa pessoa ainda está triste, tá? Com o término do relacionamento que ela teve Porém, ela pensa sem você Sabe que você pode trazer a mudança que ela tanto quer Essa pessoa aqui é uma pessoa que acredita que você gosta dela E na possibilidade de vocês ficarem juntos Ela tem essa noção que pode dar tudo certo É uma pessoa que ela tem a pretensão, sim De trazer uma estabilidade Onde possa realmente ofertar o que você deseja Essa pessoa já tem certa paixão por você E vontade de estar com você Mas eu vejo aqui que essa pessoa realmente Ela está resolvendo alguma história dela primeiro Para poder iniciar a outra Por isso que para muitos ela deu uma afastadinha Ou parece que ela não está nem aí Mas ela está sim, tá? Ela está sim Ela está bem aí para você, na verdade Vai te ofertar a sua estabilidade que você tanto quer Vocês vão ter sim um relacionamento aí Tem muito desejo aqui Tem muita vontade de estar junto E eu vejo aqui que essa pessoa vai querer renovar a vida dela E você faz parte, tá, gente? Vai vir uma notícia fresquinha Onde essa pessoa vai te fazer um convite Que vai mexer muito com você E vai valer muito a pena A mãe Oxô fala Que é melhor para vocês dois Ele está por vir Deixa só essa pessoa terminar Essa história que ela está aí Para ela poder realmente buscar um caminho com você Aí você vai ver como é que vai valer a pena Aqui, gente, existe sentimentos Existe vontade, existe desejo Essa pessoa já está encantada com você E logo, logo você vai saber disso Não tenha dúvida Logo essa pessoa vai te trazer uma estabilidade aí Logo, logo essa pessoa vai demonstrar para você sentimentos, tá? É uma pessoa que quando ela pensa em você Ela pensa com muito carinho, sabe? Com muita vontade Aqui você marca a vida dessa pessoa Essa pessoa aqui Ela gostou de ter te conhecido Ou já te conhece há um tempo Não importa Mas essa pessoa aqui Ela sabe que Que você pode dar o melhor para ela Você pode realmente Fazer para ela O que ela tanto quer Entendeu? Então eu vejo aqui que vai valer a pena, tá? E mais uma vez Essa pessoa aqui Pensa demais em você, gente Pensa tanto Só que Por isso que ela está no cantinho dela Porque ela está pensando Numa forma De vocês ficarem juntos Essa pessoa já está tramando Está trabalhando para que dê certo Então Não força essa pessoa Espera um pouquinho Que vai valer a pena, gente Eu estou falando para você Que vai ter surpresas boas Em relação a você e essa pessoa aí Tá bom? Então Agradeça a espiritualidade Vamos ver qual é o recado dos anjos para você? Mentaliza aí, por favor Qual é o recado dos anjos? Oraiêê, Mãe Oxô Liberte-se É a hora de você retornar ao controle da sua vida O que acontece aqui? Como eu te falei Esse conselho não é nem para você Para mim, é para a pessoa A pessoa está se libertando Está tomando o controle da vida dela Para poder vir até você Então Respeita esse espaço Essa pessoa tem sentimento por você E ela quer fazer o certo Quando começa certo, gente Permanece bem Pode acreditar nisso Deixe o seu nome para a Mãe Oxô te abençoar Coloque o nome das pessoas que você gosta Coloque o nome das pessoas que te fazem bem, pessoal Tá bom? Oraiêêê, Mãe Oxô Salve a poderosa Deusa do amor Lembrando a vocês, gente Da promoção Onde eu respondo as cinco perguntinhas Por um valor simbólico O WhatsApp na tela do vídeo Tá bom, pessoal? A resposta é no mesmo dia Via gravação de áudio Ou gravação de vídeo Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Salve a Mãe Ansan Que a Mãe Ansan abençoe a todos que estão vendo esse vídeo agora Eu amo a Mãe Ansan E você? Você ama a Mãe Ansan? Lembrando que a opção três, quatro aqui São para pessoas Que nunca tiveram um relacionamento sério Você estava conhecendo alguém Ou já conhece alguém Ou deu uma ficadinha Vamos ver se essa pessoa ainda pensa em você Traz a energia dessa pessoa para cá, meus amigos Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E deixe seu like Epa, rei, minha mãe Salve minha mãe Essa é minha mãe, gente Minha mãe Ansan Te amo Que a espiritualidade possa trazer tudo que é seu por merecimento Eu acredito É que eu possa seguir o meu propósito aqui De levar sempre a mensagem para você Bom, a Mãe Ansan fala o seguinte Se essa pessoa ainda pensa em você Pensa assim Provavelmente você estava conhecendo uma pessoa aí Vocês deram uma afastadinha Houve um fim aí Por causa de uma terceira pessoa Muitos aqui estavam envolvidos no triângulo amoroso E você fez a sua escolha Outras pessoas aqui Sabe que essa pessoa pode ser casada E se afastaram Independente disso Você não sai da mente dessa pessoa Essa pessoa tem sentimentos Vai voltar para você Vai equilibrar a situação de vocês aí Eu vejo aqui uma conversa franca Onde você vai ter vitórias Depois dessa conversa Essa pessoa vai ter que fazer a escolha dela Vai demonstrar a escolher você Vai demonstrar que escolheu você Vai te provar isso Aí vem o desejo, né? Aí vem a rápida evolução dessa situação aí Aí vem o convite para vocês saírem Para vocês terem aquele momento alegre, feliz Vocês entenderam? Não precisa falar E isso vai trazer para vocês o quê? A demonstração que essa pessoa te escolheu Vejo sucesso, alegrias e vitórias E a pessoa te conquistando Vocês se envolvendo cada vez mais Para quem sabe que essa pessoa não tem ninguém Ela saiu de um relacionamento, tá? E você não sai da mente dela Agora vocês vão ficar juntos Para quem sabe que foi você Que se afastou dessa pessoa Porque ela tinha alguém Não importa Ela vai escolher você Adapte a sua situação Aqui, gente O mais legal é que essa pessoa Está equilibrando a vida dela Para poder estar com você Essa pessoa hoje Ela quer ter um encontro íntimo com você Ela quer demonstrar o que sente Ela pensa demais em você Ela sente ciúmes de você Sente uma atração muito forte Te acha uma pessoa sensual Ela quer ter você a qualquer custo, tá, gente? Essa pessoa é encantada com você Por isso ela vai tomar essa atitude Para iniciar alguma coisa com você Mas não é só por tesão Existe desejo, existe amor Existe vontade de estar junto Ou seja, você provoca realmente Euforia nessa pessoa É... Parabéns, hein? Que medo de você Compartilhe esse vídeo com seus amigos Se inscreva no canal E deixe seu like Vamos ver o recado dos anjos Da opção número 4? Vamos ver qual é o recado dos anjos Para você Que gostoso Essa situação do número 4, hein? Salve, mãe, Ansan Recado dos anjos Vale a pena esperar O tempo divino está agindo Na sua vida amorosa Falei para você Essa pessoa veio na sua vida para ficar Pode acreditar no que eu estou falando Para vocês O canal Enigma do Oriente Nem pior, nem melhor Apenas diferente Estamos aqui para fazer a diferença Compartilhe esse vídeo Se inscreva no nosso canal E deixe seu like Gratidão Enigma do Oriente Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend